A unidade de saúde do bairro Planalto foi inaugurada durante uma solenidade e contou com a presença de várias autoridades. Que vai beneficiar a população do bairro Planalto, né? O qual nos atendimentos da equipe de saúde da família. E também já era para ter inaugurado esse posto já há algum tempo já, né? Porque, na verdade, essa unidade de saúde da família, ela funcionava lá no Albert Seib. Com a inauguração, os moradores terão mais comodidade. Já que antes, teriam que se deslocar até o centro da cidade para receber atendimento. Agora ficou mais perto, a própria unidade de saúde no próprio bairro, onde reside a maioria dos moradores dessa unidade, né? E os agentes de saúde já estão passando nas casas, já informando a população que pode, já tem uma unidade de saúde nesse bairro. O posto é amplo e climatizado, oferecendo também conforto à população do bairro.